Bom, no próximo caso, nós temos o professor José Henrique Freitas, solicita autorização para ensino da Bíblia, de preceitos bíblicos para crianças de 7 a 10 anos, ensino primário, preceitos como respeito, amor e perdão. Canalha, canalha, o senhor é leviano, o senhor quer doutrinar as nossas crianças com conceitos religiosos, o nosso país é laico, o senhor é criminoso, isso é lamentável. Em nome de Jesus negado. Próximo caso, nós temos a professora Sheila Daphne. A Sheila solicita autorização para o ensino de assuntos como homossexualismo, transexualismo, sexonal, masturbação para crianças também do ensino primário de 7 a 10 anos. Muito bom, muito bem. Parabéns, professora Sheila. Socialmente importante, moralmente válido. Então, está autorizado e novamente lhe dou os parabéns. Precisamos de mais iniciativas como a sua. Parabéns, está autorizado. Próximo caso, nós temos o Luiz Inácio, que quer processar sua esposa Marisa por forjar seus recibos bancários. Só que a Marisa já morreu. Próximo caso, nós temos o Luiz Inácio.